Glícidos ou hidratos de carbono Os glícidos, ou como a IUPAC e o BMB, que os vamos chamar de hidratos de carbono, Carbohydrates, são compostos por monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Ou seja, oligo e polissacarídeos são, no fundo, derivados dos monossacarídeos. Nos monossacarídeos também temos a incluir todos aqueles que são seus derivados por redução do grupo carbonilo, oxidação de grupos terminais ou substituição de hidrogênios por aminas ou tiol aos seus derivados. Habitualmente, quando chamamos açúcar, estamos a referir a monossacarídeos e pequenos oligosacarídeos. O que são os monossacarídeos, então, que é a unidade base dos hidratos de carbono, os monossacarídeos, quimicamente, são aldeídos ou cetonas de poliálcoois e seus derivados. Portanto, é aquilo que nós habitualmente chamamos de aldoses, quando são de aldeídos, e normalmente tem esta fórmula genérica, CHO, que é o aldeído, e depois CHOH, que se repete várias vezes, até que no último será, em vez de CHOH, CH2OH. E as cetoses, em vez de terem um grupo aldeído, têm um grupo cetona, e, portanto, de um lado têm as proximidades CH2OH, têm o CO e depois o grupo CHOH, que se vai repetindo. Por isso, se contarem, isto vai dar genericamente esta fórmula, que aparece como CNH2ON, e daí o nome carboidratos, ou hidratos de carbono, porque, no fundo, corresponde à hidratação do carbono, se eu falo assim de uma forma muito genérica. Temos também, depois, outros derivados que iremos ver em alguns casos. Os oligosacarídeos, é quando temos monosacarídeos unidos por ligações glicosídicas, e, geralmente, têm uma forma bem definida, e temos, em função do número de monosacarídeos, di, tri, tetra, pentasacarídeos, hexasacarídeos e por aí afora. Os polissacarídeos já serão macromoléculas, com um grande número de resíduos de monosacarídeos, ligados também por ligações glicosídicas. Nos polissacarídeos, encontramos também uns polissacarídeos que têm uma porção significativa de aminoácidos, que são chamados de glicosaminoglicanos, de que irei dar alguns exemplos. Há autores que subdividem estes polissacarídeos em homopolisacarídeos, quando há apenas um tipo de monossacarídeo, ou heteropolisacarídeos, quando têm dois ou mais tipos de monossacarídeos. Uma pequena ideia, revisão daquilo que se fala muitas vezes em exombrir, um dos problemas de quando temos as fórmulas químicas é como representar. Isto porquê? Porque o carbono tem uma estrutura tetraédrica. E, portanto, os átomos que se ligam ao carbono não estão todos no mesmo plano. Na realidade, olhando para esta forma, se pusermos um no plano, uma ligação no plano, teremos uma para trás e duas, eventualmente, projetadas para a frente. Já vamos ver isto daqui a pouco numa pequena estrutura. A notação de Fischer assume que a função mais importante é orientada para cima e, depois, todas as ligações que estão no plano ou para trás do plano são representadas por linhas verticais e as que estão para a frente do plano por linhas horizontais. Portanto, é importante termos esta noção que esta representação, apesar de parecer a duas dimensões, na realidade representa uma natureza tridimensional. Outra fórmula que normalmente usamos para representar é chamada a fórmula de Howard, em que o que acontece é que os elementos que, na fórmula de Fischer, estão escritos à direita, aparecem escritos para baixo. Isto quando se coloca a fórmula com o oxigênio, como está aqui voltado para a direita. Os açúcares, porque eles têm, muitas vezes, carbonos assimétricos, genericamente, para ser mais fácil, será um carbono que tem quatro substituintes diferentes, vamos ter duas formas diferentes, chamada a forma D e a forma L. Esta notação D e L refere-se à localização do último carbono assimétrico na notação de Fischer. E se este carbono, como está aqui, reparem, este é simétrico, porque está no plano, este também tem eixo de simetria, este tem um, aqui é um aldeído, aqui é um CH2OH, aqui é um H, um OH, quatro substituintes diferentes, e, portanto, é assimétrico. E, neste caso, porque está escrito com o OH para a direita, diz-se que é a forma D, como o composto é o gliceraldeído, é o D-gliceraldeído. Neste, porque o OH está para a esquerda, será o L. Neste caso, em concreto, a forma do gliceraldeído, D é de estrógera e leva-o mais atrás, e a forma L é levógera. Esta mais e menos tem a ver com um dado experimental, que é a forma como desviam o plano da luz polarizada, e, portanto, tenho que ir para o laboratório e ver o que é que acontece. Estas formas, e porque são o equivalente ao objeto e a sua imagem num espelho plano, chamam-se enantiômeros. Antigamente, também se usava outros termos, como isómeros ópticos, especulares ou quirais. É o caso concreto aqui da glicose. Temos aqui a fórmula da D-glicose, por acaso também é de estrógera, e temos aqui da L-glicose, que se a D é de estrógera, a L será levógera. O que acontece é que eu sei que é a forma D, porque o último carbono assimétrico, este é o primeiro, lembro que na notação de Fischer a função mais importante está em cima, portanto este será o carbono 2, 3, 4, 5. Este já tem daqui dois substituintes iguais, portanto não é assimétrico, este é o último. O último assimétrico tem o OH para a direita, e daí é a forma D. Este já para a esquerda é a forma L. No entanto, para ser glicose, tem de ter esta conformação, ou seja, 3 hidroxilos para o mesmo lado, o carbono 2, 4 e 5. E portanto, a D e a L estão como um objeto e a sua imagem num espelho plano. No caso concreto desta glicose, o seu nome sistemático seria, ora isto é um aldeído, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, portanto seria um hexanal, hexano, mas como é aldeído, hexanal, e depois tem 1, 2, 3, 4, 5, penta-hidroxi, 5 OHs, penta-hidroxi hexanal. Depois temos que indicar onde é que ele está, portanto seria o 2, 3, 4, 5, 6, penta-hidroxi hexanal. No entanto, como cada carbono assimétrico pode ter uma configuração diferente, é preciso então de indicar se eles estão para um lado ou para o outro. E para isso, utilizamos uma notação que é chamada notação R e S, que eu não vou explicar aqui, mas que genericamente tem a ver com a forma como o log A está indicado, que neste caso, neste carbono, este está na configuração R, este também, e este está na configuração S. E portanto seria o 2R, 3S, 4R, 5R, 2, 3, 4, 5, 6, penta-hidroxi hexanal. É mais fácil dizermos a glicose. Como eu referi, as usidades de carbono são aldeídos ou cetonas de poliálcoois. Poliálcoo, se tem mais do que um, portanto o mínimo serão dois. E quando nós temos dois álcoois e depois um aldeído, temos a molécula do glicer aldeído, que a maior parte dos autores ainda não considera uma ose, mas sim o composto que vai originar os hidratos de carbono ou os osses. E quando nós agora introduzimos aqui assim um OH, ou melhor, um CHOH, portanto o tal CH2O, lembram-se, hidratos de carbono, CNH2ON, quando introduzimos aqui, portanto podemos introduzir orientado com OH para a direita ou para a esquerda. E portanto temos duas formas diferentes. Se quisermos, um, dois, três, quatro, duas pentohaldoses diferentes, ou aldopentoses, como queiram. Aldo, aldeído, desculpa, pento não, tetra, aldotetroses ou tetraaldoses, um, dois, três, tetra de quatro carbonos. E as duas tetraaldoses serão a D-eritrose e a D-triose. Podemos ter também as formas L. Como no caso dos açúcares, as formas predominantes na natureza são as D, são muito raros os açúcares na forma L, concretamente a ribose ou a glicose, que aparecem aqui referidas, tal como a galactose e a manose, que são mais frequentes, são sempre na forma D. Pronto, eu vou referir apenas estes. Reparem que depois a eritrose, mais uma vez, pode entrar outro CH, CH, OH, ou CH2O, se quiserem, e ele pode entrar para a direita ou para a esquerda. Então a eritrose dá origem a ribose ou a arabinose. Já a triose, conforme entra para a direita ou para a esquerda, dá origem a chilose ou lixose. Portanto, estes quatro serão as quatro D, aldopentoses ou pentohaldoses. Pentoh, um, dois, três, quatro, cinco carbónicos. E por fim, mais uma vez, em cada um deles, entrando mais outro CH ou H, conforme está orientado para a direita ou para a esquerda, assim vamos ter da ribose, alose e altrose, da arabinose, glicose e manose, da chilose, gulose e idose, e da lixose, galactose e talose. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito formas diferentes de aldoexoses ou exoaldoses. Só considerando a forma D, a forma L será mais outras oito. Temos um, dois, três, quatro carbonos assimétricos, oito mais oito, dezesseis, dezesseis, é quatro vezes quatro, dezesseis. No caso das cetonas, temos o primeiro, uma cetona com dois hidroxilos, chamada de hidroxacetona, que quando recebe o CHOH, o CH2O, neste caso, será para a direita, porque reparem que aqui não tínhamos carbonos assimétricos, e este será o primeiro. E portanto teríamos, se entrar para a direita, a D eritrolose, se entrar-se para a esquerda, a L eritrolose. Reparem que neste caso, que temos aqui o termo ULOSE, quando o nome é parecido, reparem, eritrolose, ribulose e xilulose, que são nomes semelhantes a este, eritrose, ribose e xilose. Quando aparece o termo ULOSE, significa que estamos na presença de cetoses. E assim temos a eritrolose, que depois é uma, um, dois, três, quatro, uma cetotetraose, ou tetroacetose. Entrando o novo carbono, se estiver para a direita, a ribulose, se estiver para a esquerda, a xilulose, temos duas pentocetoses. E depois a partir daqui, conforme entra o sexto carbono, com o OH para a direita ou para a esquerda, assim temos, a partir da ribulose, a psicose e a frutose, a partir da xilulose, a sorbose e a tagatose. Portanto, neste caso, quatro, mais outros, dois, forma L, um total de oito cetoexoses diferentes. Aparece aqui ainda a fórmula de um outro, um monosacarídeo, que vai aparecer numa via metabólica, que é a via das pentoses, que tem sete carbonos, que é a cedoeptulose. É muito frequente, nos dados de carbono, falarmos de epímeros. Os epímeros são os que diferem na configuração em torno de um único carbono assimétrico. Olhando aqui para a galactose e a glicose, verificamos que a única diferença é um, dois, três, é o quarto carbono, que no caso da galactose está voltado para a esquerda, no caso da glicose para a direita. Portanto, eu digo que são epímeros em C4. Vamos ver que a enzima que converte a galactose em glicose chama-se exatamente 4 epimeras. Já a glicose e a manose são exatamente iguais, diferindo apenas no carbono 2. Diz-se que são epímeros em C2. Já a galactose e a manose diferem no carbono 2 e no carbono 4, portanto, já não se chamam epímeros, chamam-se diastereoisómeros. Os diastereoisómeros são todos os estereoisómeros que não são inantiómeros, ou seja, voltando para aqui para trás, todos estes compostos que aqui estão são diastereoisómeros, e os diastereoisómeros que alguns deles serão, além de diastereoisómeros, epímeros. Vamos agora ver outra, abrir aqui um pequeno parênteses. Penso que sabem que, quando um álcool reage com outro álcool, temos um éter. Ocorre uma saída de água e temos um éter. Depois, para quebrar esta ligação, precisamos adicionar água e, normalmente, até as enzimas são hidrólases. Quando temos um ácido e um álcool, ocorre também uma reação com perda de água e forma-se, em vez de um éter, um éster. Já agora, se fosse um ácido, não com um álcool, mas com uma amina, forma-se o grupo amida. Ou seja, tem o carbono com uma dupla ligação com o oxigênio e depois uma ligação simples para um azoto ou nitrogênio a que ligam, depois, outros grupos. Portanto, álcool com álcool éter, álcool com ácido éter, ácido com amina amida. Ora, assim como há esta reação entre álcoois e outros álcoois, ou ácidos, também podemos ter uma reação entre álcool e aldeído. A reação do álcool com o aldeído ocorre em mais que uma etapa. Numa primeira fase, o que vamos ter é uma ligação deste oxigênio aqui ao carbono e esta dupla ligação vai ligar a este hidrogênio. Temos aqui, a dupla ligação que estava aqui liga com o hidrogênio e o oxigênio liga ao carbono. Portanto, aqui não há saída de qualquer átomo. Numa segunda etapa, com um segundo álcool, que aqui aparece a vermelho, agora sim, vai haver a saída de água, OHH, e vai-se formar um outro composto que se chama um acetal. Ou seja, o acetal corresponde à reação de um aldeído com dois álcoois. Assim sendo, esta primeira repasso da reação, em que, em vez de reagir com dois, ainda só reagiu com um, aldeído com álcool, chama-se de semi-acetal ou mi-acetal, porque corresponde à metade da reação. Já agora, deixem-me notar que este carbono, que está aqui marcado a verde e um bocadito mais carregado, que é o carbono que vinha do aldeído, ou se quiserem, do grupo carbonilo, vai permanecer ligado ao oxigênio e vai ficar ligado a um segundo oxigênio. É sempre fácil de identificar o carbono que veio do aldeído, que é o chamado carbono acetal ou semi-acetal, como queiram, conforme ainda temos uma reação ou já duas, e é o único carbono que está ligado a dois oxigénios. Ok? Ora bem, quando nós olhamos para uma molécula de glicose ou semelhante à glicose, temos aqui seis átomos, vemos que temos o carbono ligado ao oxigênio e ao hidrogênio, formando o carbono carbonilo e depois temos aqui o carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Está bem? Quando esta molécula tem o primeiro carbono que nós estamos a ver é planar, tem esta simetria, está tudo no mesmo plano. Agora, olhando para este segundo carbono vemos que aqueles átomos estão projetados para cima, o carbono 2, vamos orientar o carbono 3 também para cima, lembram-se, a notação de Fischer, ligações verticais, carbono 4, carbono 5, depois temos aqui o carbono 6, que é o único que roda livremente e, portanto, era tal que era assimétrico. se repararem no espaço, o carbono 5 está muito próximo do oxigênio do grupo carbonilo. 2, 3, 4, 5, está bem? Então, espacialmente muito próximo e, por isso, eles podem reagir, o grupo carbonilo pode reagir com aquele carbono. e é isto que acontece, por exemplo, na glicose, em que este grupo carbonilo, que quando escrevemos desta forma parece que está muito longe, mas como vimos, na realidade estão muito próximos um do outro, ocorre tal reação que se forma entre o aldeído e um álcool, o tal semiacetal, que, reparem, esta ligação vai, este par vai ligar aqui o oxigênio e o hidrogênio vai passar para aqui, formando agora um outro carbono assimétrico ligado a este, um substituinte que é o O, o outro que é o OH, o outro que é o OH e este que é o C, 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 por aí afora. Portanto, quatro substituintes diferentes e que nos levam àquela notação de Howard e que muitas vezes vem nos ver os açúcares escritos nesta forma. É uma forma acíclica equivalente ao hexano, mas como tem o oxigênio é semelhante a uma molécula que se chama o pirano e daí que esta forma cíclica da glicose se chama glicopirano porque é semelhante ao pirano piranose. E reparem aquilo que eu disse, os que estão para a direita são escritos para baixo, os que estão para a esquerda para cima. Este aqui é diferente e já irei falar dele. Esta forma cíclica, normalmente quando eu dissolvo a glicose em água ela vai assumir esta forma cíclica e este OH tanto podia ter ficado aqui para a direita ou para a esquerda e nesta altura temos dois diásterois homens diferentes como diferem em torno de um carbono são epímeros e concretamente porque este carbono é o carbono onde estava a função semiacetal chamam-se anómeros os anómeros são epímeros na função semiacetal. Lembram-se há pouco que indiquei que o carbono semiacetal era o que estava ligado a dois oxigénios portanto este carbono é o único que está ligado a dois oxigénios todos os outros estão ligados apenas a um oxigénio. Ora como temos duas possíveis configurações o H tanto pode estar vamos dizer para baixo mas o correto é oposto àquela cadeia lateral lembram-se quando está oposto temos a forma alfa quando está para o mesmo lado temos a forma beta no caso da glicose temos duas formas a alfa de glicose ou glicopiranose para indicar que está na forma cíclica e a beta de glicopiranose no caso da ribose e porque são cinco tem cinco carbonos a ligação que se estabelece normalmente não é de uma forma de um hexano mas de um pentano concretamente porque tem o oxigênio semelhante ao furano e daí o termo furanose mais uma vez OH no mesmo lado lado oposto alfa no mesmo lado beta normalmente chama-se diz-se que neste caso estão na forma de semi-acetal às vezes aparece o termo semi-acetal que indica que é proveniente de uma cetona no entanto este termo está a cair em desuso e em vez de semi-acetal deveríamos referir sempre semi-acetal no caso aqui da furtose a reação estabelece este carbono e este oxigênio aqui deste carbono que está 1, 2, 3, 4, 5 portanto fica desculpem 1, 2, 3, 4, 5 significa 1, 2, 3, 4 5 átomos formando um anel pentagonal mais uma vez como é que eu vejo qual é o carbono semi-acetal é o que está ligado a dois oxigênios o único que está ligado a dois oxigênios é este então o OH deste está para o mesmo para o lado oposto do CH2OH esta cadeia que aqui está é alfa D vinha da frutose e é na forma de furano fruto-furanose se estão para o mesmo lado então é beta D fruto-furanose para além destes monossacarídeos temos também os seus derivados e uma das formas de derivação é a oxidação e olhando para a glicose a oxidação pode estar no carbono 1 então temos os chamados ácido glicónico que vai dar o sal gliconato se for no carbono 6 passamos a ter o ácido glicorónico o que dá o glicoronato se for nos dois carbonos temos os ácidos aldáricos que neste caso chama-se ácido glicárico que vai dar origem ao glicarato o sal de glicarato se quisermos a glicose tem muitas vezes em água uma forma cíclica e também pode ciclizar mesmo na forma ácida e nesta altura se tiver o ácido no carbono 1 forma neste caso já não é o semiacetal é uma ligação entre um ácido e um álcool é um éster e os ésteres internos chamamos lactonas claro que se tiver na forma cíclica como é éster não vai ionizar só o que o do carbono 6 é que poderia ionizar no entanto se pegar fosse mais básico poderia ionizar mas ficaria na forma desculpem na forma linear outras alterações que temos é os amino açúcares à glicose podemos substituir o OH por uma amina e passo a ter a glicosamina por exemplo esta reação no organismo dá-se por reação com a glutamina que é um ácido aminado ou aminoácido a glicosamina pode-se adicionar o acetil normalmente vem juntamente com a coenzima A formando o acetil coenzima A e forma-se a N-acetil glicosamina neste caso alfa-D por parte da forma D-glicose alfa-D é na acetil glicosamina também podemos ter o mesmo para a galactose e outro tipo de em vez de termos uma uma substituição por uma amina ou termos uma oxidação como vimos há pouco podemos ter uma redução está aqui o exemplo da redução do CH2OH do carbono 6 que passa a CH3 e passamos a ter a 6-dexoxigalactose que se chama fucose outro tipo de derivações mais complexa é o que acontece nos ácidos chiálicos de que este ácido N-acetil neuramínico é um exemplo e reparem temos uma oxidação com o aparecimento de um grupo COOH e mesmo a adição de um carbono uma redução com o desaparecimento de um OH uma adição do grupo amina ou N-acetilamina e ainda uma adição de um glicerol eu há pouco referi que os semiacetais podiam ainda reagir com um segundo álcool formando o acetal e quando isto acontece temos a chamada ligação glicosídica que é a ligação que estabelece entre o carbono semiacetálico e outro grupo OH que pode ser também de um semiacetal mas pode ser de uma outra função e temos aqui alguns dos disacarídeos mais abundantes a sacarose aquilo que nós vulgarmente chamamos açúcar que é composta por uma glicose em que o carbono este é o carbono 1 o único que está ligado a dois oxigénios o carbono 1 vai que é o carbono anomérico carbono 1 glicose e está na forma piranósica o carbono 1 da glicose vai reagir com este carbono anomérico da frutose ligado a dois oxigénios vai reagir com o carbono 2 formando uma ligação aqui este está para o lado do mesmo lado do carbono 6 portanto beta d fruto furanose portanto na forma de furano 2 1 e aqui é alfa alfa de glicopiranose temos depois a maltose que correspondem a duas unidades de glicose unidas por uma ligação alfa 1 4 cá está alfa lado oposto este é o carbono anomérico e este é o outro carbono anomérico e aqui 1 2 3 4 alfa 1 com o 4 temos por exemplo a lactose que é um bímero de galactose e glicose aqui uma galactose lembram-se há pouco que eu referi que a galactose é a epímora da glicose no carbono 4 cá está 1 2 3 4 aqui está para cima na glicose está para baixo no caso da lactose é a forma beta da galactose da cima que reais com o carbono 4 da glicose neste caso esta glicose é alfa mas aqui não é importante porque este carbono anomérico está livre tanto poderá ser alfa como beta e forma-se então uma beta de galactopiranose 1 4 galactose glicose ou se quisermos como aqui está representado alfa glicopiranose temos ainda um outro açúcar que eu não pôs aqui a fórmula que é a trialose a trialose corresponde a duas glicoses ligadas por ligação 1 a trialose existe em algumas plantas e fungos e muitas vezes é usado como conservante e no nosso caso ela é hidrolisada até por uma enzima que se chama trialase além dos disacarídeos temos depois os polissacarídeos e nos polissacarídeos os mais comuns é a celulose e o amido o amido na realidade é uma mistura é uma mistura de amilose e amilopectina a amilose corresponde a uma cadeia linear em que as glicoses estão unidas por ligações alfa-1-4 seria esta forma de estrutura que parece aqui uma forma linear já a celulose em vez de ser alfa reparem que é o lado oposto ao CH2OH no caso da celulose a ligação é beta aparentemente são tudo unidades de glicose mas enquanto que a amilose nós conseguimos digerir a celulose forma as chamadas fibras que nós não conseguimos digerir como eu disse o amido é uma mistura da amilose e a amilopectina e a amilopectina difere da amilose porque tem ramificações as ramificações correspondem a ligação alfa-1 com o carbono-6 alfa-1-6 a maior parte são ligações alfa-1-4 e de quando em quando temos ligações alfa-1-6 esta amilopectina é muito parecida com o glicogênio a diferença é que o glicogênio tem mais ramificações do que a amilopectina e elas são mais curtas esta é outra forma de representação que é aquela que aparece com maior frequência em que muitas vezes se coloca aqui uma dobra por uma questão de facilidade quando deveria ser assim inclinado ou em curva para indicar que não há aqui carbono pode parecer que há aqui um carbono mas não há esta seria a forma da amilose desculpem da amilopectina que é ramificada esta da amilose e esta da celulose quando eu escrevo nesta forma com esta forma é difícil a representação portanto temos que usar aqui esta sequência aqui parece um z invertido um z inclinado ou então usamos linhas curvas na realidade a amilose corresponde a uma sequência muito grande de glicosas e que por fazer esta sequência muito grande tende a enrolar formando uma espiral semelhante quais a do DNA e isto é que é responsável por exemplo pela coloração com o iodo já a amilopectina vai apresentar umas ramificações como estão aqui a ver estas ramificações podem ter um ligeiro enrolamento está bem? existem outros polissacarídeos estão aqui alguns exemplos a inulina também chamada frutano é um polímero de frutoses a frutose liga com outra frutose o carbono aqui este é o carbono numérico com oxigênio e outro oxigênio liga ao carbono 1 portanto a ligação é 2,1 beta está pelo mesmo lado beta 2,1 vai havendo a ligação de várias frutoses e numa das extremidades vai haver a ligação da frutose à glicose lá está a ligação glicosídica carbono numérico 1,2 oxigênios para uma ligação alfa lados opostos 1,4 esta é a inulina a inulina aparece em alguns alimentos e ela é particularmente importante como medida de taxa de filtração glomerular a nível renal e é usada para fazer essa medição a pectina é outro tipo de polímero também um polímero composto apenas por unidades de ácido galacturónico seria a galactose mas que sofreu uma oxidação no carbono 6 e que estão ligados por ligações lados opostos alfa 1,4 temos ainda a quitina que aparece em alguns insetos por exemplo e que é também um homopolisacarídeo é um polímero de N-acetil glicosamina já está neste caso é igual a glicose só que pusemos aqui um grupo uma amina ligado ao acetil N-acetil glicosamina e aqui a ligação será do mesmo lado beta 1 com carbono 4 beta 1,4 depois temos outros polissacarídeos que a unidade que se repete é no fundo o equivalente a um disacarídeo temos aqui o ácido i-alurónico que é muito importante nos tecidos conjuntivos e que corresponde a um polímero do ácido glicurónico 1 com o N-acetil glicosamina com uma ligação 1,3 beta está para o mesmo lado beta 1,3 e depois esta unidade liga-se umas às outras por uma ligação beta 1 com carbono 4 beta 1,4 temos a heparina um anticoagulante natural do nosso organismo e aqui podemos ter vários tipos de unidades há várias formas de heparina esta é talvez aquela que aparece com maior frequência são açúcares sulfatados neste caso temos uma uma glicosamina sulfatada neste caso está sulfatada na amina e no carbono 6 ligada por uma ligação este é o que está ligado a dois oxigénios portanto este é o carbono 1 alfa 1,4 a 1 também é um ácido glicorónico neste caso é o ácido hidurónico podia ser o ácido glicorónico mas neste caso é o hidurónico e tem aqui mais outra vez um grupo um enxofre e depois esta unidade que se repete neste caso está ligado por ligações alfa esta é alfa não se esqueçam porque está para o lado oposto este COH está ao contrário do que é habitual alfa 1,4 depois temos a condroitina que por exemplo aparece nas articulações que é também até semelhante ao hialurónico mas aqui também na condroitina temos a presença de enxofre portanto aqui temos um sulfato estão a ver aqui assim portanto há aqui uma ligação 1,3 está bem a beta 1,3 entre este composto que é o ácido glicurónico é igual a glicose mas tem a função ácido e esta que é uma acetil n-acetil está aqui n-acetil glicosamina sulfato sulfato aqui no carbono 4 e depois esta unidade repete-se por ligações beta 1,4 portanto estes são alguns exemplos de polissacarídeos e espero ter ajudado a perceber um pouco melhor os vários hidratos de carbono não 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 como ele não 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 não